A Assembleia Legislativa aprovou uma lei do deputado Dr. Batista que dá isenção de impostos do programa Luz Fraterno para as pessoas que mais necessitam, não é deputado? Exatamente, pode explicar para a gente. Não, não tenha dúvida. A alteração do Luz Fraterno é alteração para melhor, ou seja, para ajudar as pessoas doentes e as pessoas de pequena posse, ou seja, os menos aquinhados pela sorte, os menos favorecidos pela sorte, estão doentes. Explicando assim para você, as pessoas na Luz Fraterno poderiam gastar até 400 kW. E agora, a minha lei ampliou para 800 kW. Por que eu fiz isso? Porque a pessoa de baixa renda, não tem condição nenhuma, está acamada. Digamos assim, faz uso de um respirador. E esse respirador, ele consome uma certa energia que vai consumir quase toda a energia que ela ia consumir na casa dela. Então, realmente, escapa da Luz Fraterno e ela vai para realmente pagar integral. Por isso que esse projeto chegou numa boa hora, alteração de um projeto da Luz Fraterno, que já era um excelente projeto e com essa melhoria agora vai ficar muito melhor para você que precisa, para você que está acamado, para você que está sofrendo. É a pequena ajuda que nós possamos, que nós temos que fazer. É uma obrigação nossa fazer um projeto de tamanha galardia que vem ajudar os menos favorecidos pela sorte. Muito obrigado, deputado. Mais informações no site da Assembleia Legislativa e nas mídias sociais. Mais informações no site da Assembleia Legislativa e nas mídias sociais.